Santa Catarina convive há anos com tragédias climáticas. Por isso, e por ter presenciado de perto os problemas causados pelas enchentes, quando foi prefeito de Rio do Sul e depois, quando foi secretário da Defesa Civil Estadual, entre 2013 e 2016, o deputado Milton Obos ajudou na estruturação da Rede de Proteção das Cidades Catarinenses. Em cerimônia realizada na sala de imprensa do Parlamento, o deputado prestou homenagem ao atual coordenador de projetos educacionais da Defesa Civil de Florianópolis. Nós somos um estado que vive muitas intempéries, muitos fenômenos climáticos adversos muito fortes e precisa de uma Defesa Civil estruturada. E a Defesa Civil somos todos nós. E esse trabalho que o Samuel, com toda a sua equipe, realizou aqui em Florianópolis é uma bela referência de como incluir o cidadão em todos esses projetos para que eles possam estar melhor preparados para o dia a dia, para enfrentar todas as adversidades. Na capital catarinense, a Defesa Civil capacitou cerca de 2 mil alunos na rede pública de ensino. Além disso, formou 150 voluntários em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para atuação descentralizada em caso da necessidade de atuar em cenários críticos. Pela referência que ele foi e deixou estruturada a Defesa Civil de Santa Catarina. Nós que somos da Defesa Civil de Florianópolis, se também não tivemos a ajuda do Estado, se não temos a ajuda do Estado, é muito difícil a gente ter uma pronta resposta. Então, me sinto honrado, assim como os 10 núcleos comunitários que temos, os mais de 2 mil alunos e professores que estão sendo representados aqui também. E isso é muito importante. E isso é muito importante.